Essa parte aqui a gente vai lavar as peças, tá? Pra fazer a pintura, né? Então, uma linha, tirar toda a espalvada, tirar toda a tifueira que tem aí na peça. Bom, essa parte aqui, a verdade tudo aqui é muito fácil, é só ter um conceito de pintura. E o que vai primeiro, o que vai em segundo e o que finaliza, né? E as ordens pra proteger a pintura. Pronto. Depois que as peças estão devidamente secas, a gente vai dar uma primeira camada limpa e seca, né? Com tinta de alta temperatura, certo? Vou mostrar aqui. Tinta de alta temperatura. Deu certo que esse aqui é um branco fosco. E com a base branca, qualquer cor que venha por cima vai ficar mais, como é que eu posso dizer? Evidente, né? Se fosse um preto fosco, o vermelho seria um vermelho escuro. Como vai ser um branco fosco, vai ser um vermelho mais vivo, né? Então, vamos dar a primeira camada e aguardar um tempinho. Vamos lá. Primeiro, você bota o spray debaixo assim, só pra tirar resíduo, né? Aqui o resíduo. E numa distância de vinte centímetros, aí começa a dar as primeiras camadinhas em todos os ângulos. Primeira camada dada. Daqui a pouco é que puxa a segunda. Pronto. Retornando aqui. E na segunda, vamos dizer assim, na segunda lemã do branco de alta temperatura, né? Já se passaram em cinco, seis minutos. Vamos dar aquela nova puxada. De fora pra dentro. Outro lado agora. Só pra ele fazer a segunda lemã. E uma aqui na frente. Pronto. Já deu uma puxada melhor no branco fosco. Vamos aguardar. E a próxima já será a nova cor da manhã. Já se passaram cinco minutinhos, já seguiu a demão. Agora, ele vai fazer o quê? Muita gente comete esse erro quando vai fazer a pintura de uma peça que fica na parte do motor, né? E o motor termina ficando muito quente. Então, o que acontece nesse erro? É você pintar diretamente na peça uma tinta com um. Um exemplo aí. Então, puxar agora um vermelho. Uso geral. Gostaria que tivesse o vermelho automotivo, porque a resistência é melhor também. E botam só essa camada de vermelho. Vermelho, que não é feito pra alta temperatura, o que acontece? Ela começa a craquelar. Porque ela vai se soltar da peça. O que é que está protegendo a pintura vermelha normal? É a base em pintura de alta temperatura. Que ela não craquela. Então, é ela que vai segurar a pintura vermelha na peça. Então, vamos para a primeira camada do vermelho. Mesmo esquema. Pontinha para baixo. Dá uma xeringada para tirar qualquer tipo de resíduo. E vamos para a primeira camada de vermelho. Movimento sempre em linhas retas, né? Não fique em cima, apertando o xeringa não, porque aí você termina lascando toda a sua pintura. Então, vamos para a primeira camada de vermelho. E vamos para a segunda camada. vermelho. Vamos lá. Vamos agora só deixar de boa, esperar, vai ser duas de mão de casa, duas do branco de alta temperatura, duas do vermelho para cobrir bem a peça e aí vai ser uma escolha particular. Se você quiser deixar a peça fosca, você vai utilizar um verniz fosco, se quiser deixar a peça com brilho, a gente vai utilizar um verniz com brilho, eu fiz a escolha de utilizar o verniz com brilho. Pronto, agora vamos para as últimas etapas, que é a proteção, a gente fez o que? A primeira etapa, proteger a pintura da alta temperatura, que foi com a tinta branco fosco de alta temperatura. A segunda etapa é aplicar a cor que vai ficar a peça, como ela está aplicada só no branco de alta temperatura e o branco não vai craquelar, então ela já está protegida nessa situação. E a terceira etapa, que é a cobertura com verniz, que é a proteção da pintura em si. vai puxar o brilho e vai proteger as três camadas, que já estão protegidas. Vai proteger as duas camadas, do branco e do vermelho, e é uma finalização. bem no esquema, xeringar de cabeça para baixo, ok, só para tirar os resíduos e começamos novamente, 20 centímetros de distância, passadas retas, não ficar xeringão assim, porque vai gerar gotas, então vamos começar. Vamos lá atrás agora. A primeira camada do verniz foi aplicado, vamos esperar mais 10 minutinhos. E voltamos para a segunda, agora vamos lá para a segunda demão e concluir a parte da pintura, né? Vamos lá. Posso me aproximar um pouquinho mais e passar uma demão um pouco mais lenta. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos passar a mão em cima. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Esquecer a peça durante uma horinha, duas horinhas. Vou tentar colocar ela no sol para aproveitar a temperatura do sol para acelerar. E o próximo vídeo será já montadas. A conclusão do vídeo será já as peças montadas. Vou mostrar aqui o que foi feito, as etapas, passo a passo. Vamos lá. Primeiro, branco de alta temperatura. Segundo, vermelho. E o terceiro, para finalizar, o verniz. Beleza? Até quando a peça estiver no carro já. Olha só a cor da peça. Puta que pariu. Está linda para caralho no sol. Uma dica rápida. Não sei se vai dar para perceber. Nunca toque na peça sem ter certeza que já pode ser tocada. Vou tentar dar um exemplo aqui. Tocar aqui. Se ficar a minha impressão digital, é porque não está pronto ainda. Impressão digital. Está vendo? Então, não toque na peça enquanto estiver ficando impressão digital na pintura. Dica rápida. Olha só que coisa linda. Dica rápida. Dica rápida. Dica rápida. Dica rápida. Dica rápida. Dica rápida.